Olá, rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu, fui aluno há muito tempo atrás do Mestre Rollins Gracie, nessa mesma academia, quem dava aula é o Mestre Carson Gracie, na Figueiredo Magalhães, e lá nós transitávamos e conhecíamos, as duas academias eram muitas vezes rivais em competições, mas todos nós nos falávamos e nos conhecíamos, e uma das grandes personalidades que eu conheci na Figueiredo Magalhães, apesar de ser uma geração abaixo da minha, foi o Sérgio Bolão, o meu xará Sérgio, esse cara é um cara, além de ter sido um grande competidor, um grande lutador da Carson Gracie, fez lutas memoráveis, com grandes personalidades, é um cara de um senso de humor incrível, tem várias histórias juntos, uma vez nós brincamos com o Sérgio Maribu na praia, eu falei para o Sérgio Maribu que ninguém conhecia ele, nenhuma criança conhecia ele, aí ele falou que todo mundo conhecia ele, quando o Sérgio Maribu estava no auge, nisso tinha um filho de um amigo meu, filho do Afrânio, chamava Taufan, Taufan era um rapaz que morava na Indonélia, eu tinha certeza que ele não via televisão, e o Sérgio Maribu falou, pode chamar qualquer um aí, que qualquer criança me conhece, eu olhei para o lado, vi o Taufan, talvez você conhece esse cara, ele falou, não, porra, nunca mais vou esquecer da risada do Sérgio Bolão, Sérgio Bolão ria, todo mundo caindo na gargalheta, a criança que eu chamei, não conhecia o Sérgio Maribu, mas é porque ele morava no exterior, mas aquilo ali foi um, porra, tinha uma turma grande, todo mundo unido, na época que o Pepe era a praia mais, porra, frequentada da época, né, e o Donato, por trás dos panos, um cara que faz grandes entrevistas, fez essa entrevista com o Bolão, né, o Bolão me autorizou usar essa entrevista, o Donato também, vou botar essa entrevista no ar, espero que vocês gostem, tá, um abraço e um Feliz Natal para todos, ouça-se! Nelson, veja bem, aqui está dizendo que o Malibu já é faixa preta? Já preta? Sim, o Bolão era faixa azul e corria lá na frente para ver a luta do Malibu, aí está dizendo isso? Onde está dizendo isso? Alô, rapaziada do Mundo da Luta, hoje estou aqui com o Sérgio Bolão, casa Carson Grace Team, festa, porque hoje é dia de graduação com essa galera aqui da casa do Sérgio Bolão, Bolão, 30 anos, cara, meu irmão, um jiu-jitsu de guerra daqueles antigos, raiz, lá da Carson Grace, Figueiredo de Magalhães e hoje você mudando tudo e mostrando como o jiu-jitsu salva e transforma essa rapaziada, criando essa família do Sérgio Bolão e também mostrando o que é o lado educacional e pedagógico. Bolão, fala um pouquinho dessa raiz da Carson Grace e todo esse momento que você vem aí nessa trajetória desse mundo da luta do jiu-jitsu. Bem, primeiramente, e aí rapaziada, tudo bem? Galera do jiu-jitsu, sou o Bolão, sexto grau da Carson Grace, não tenho muita apresentação, sou de um time vitorioso do Carson, que era o famoso Dream Team, ganhava todo mundo. É isso, foi até comentado aqui, né, Bolão, que você na faixa roxa era campeão de peso absoluto e na verdade não foi nem o Carson que te deu a faixa marrom, né, foi a própria federação na época com o Hélio Grace. O mestre Hélio Grace pegou, passou a gente de faixa, chegou e falou pro Carson, o Bolão não dá mais pra lutar na faixa roxa, porque tem que mudar de faixa e ele não compete mais na faixa roxa. Mas como é que é isso, Bolão? Porque você veio também lá de Manaus, é isso? E você, pô, tinha a sua família, toda ela voltada ao direito, né, você tem parentes desembargadores, juízes, e você vinha nessa trajetória pra vir aqui pro Rio pra estudar direito. Isso mudou e você caiu no mundo da luta do jiu-jitsu na casa do Carson Grace. O que foi isso aí nessa mudança na sua vida? Pô, foi uma mudança muito maneira, porque eu cheguei aqui, meu título de embargador, minhas primas advogadas, então eu já ia entrar nesse ciclo, né, da família, cheguei a entrar, a cursar uma faculdade de direito, eu fiz três anos de direito e já tava ainda pra ver o tribunal, ver o júri e tudo mais. E aí surgiu o jiu-jitsu na minha vida. A Ana Figueira de Magalhães na Carson, cara, e aí daí em diante. E o Carson, sempre como um pai, tratando as pessoas como um filho, acabou te adotando e levando você pra ser um dos melhores cascas grossas da Carson Grace. O Carson tinha essa coisa, né, de saber ali, de que você tinha aquele potencial, tinha aquela vibração, ele sabia que o aluno tinha vontade, não é só você, ah, vou treinar e tal, tem alguma coisa, algo mais, e o Carson sabia disso, esse detalhe. E você tinha isso dentro de você, esse sangue no olho que foi trazendo isso pra você, uma novidade, ou você lá em Manaus já tinha essa visão? Não, em Manaus eu já tinha essa ideia de querer participar de uma luta, eu queria fazer uma luta. E aí, coincidentemente, eu vim morar no Rio, uma quadra da minha casa, eu morava na Santa Clara, Figueira de Magalhães era a Carson. E coincidentemente também conheci o Juninho na praia, o Juninho me levou e aí começou. Foi maravilhoso que daí, eu praticamente naquela época, pra você ver, se fosse hoje em dia eu seria um profissional, né, um atleta profissional, mas eu fui um atleta amador, mas voltado pra um profissionalismo muito forte que eu fiz. Além de eu fazer educação física, eu fiz de fazer a preparação física, eu tinha um lado mental, que era a meditação dos cendentais, eu tinha um lado de treinamento tudo certinho, periodizado, que era uma coisa muito séria, não adianta você chegar e treinar que nem um maluco, e naquela época eu já tinha bons profissionais de educação física que me davam esse suporte técnico e científico pra eu não ter a fadiga muscular. Então isso também foi uma base pra você, né, Bolão? Eu tô vendo porque muita gente comenta porque antigamente a raiz era muita guerra, muita luta, era o tempo inteiro competições e hoje o Jiu Jitsu ele tá voltado pro lado pedagógico, o lado psicológico, um lado voltado pra criança, você com a nova academia, vejo você tratando as crianças como se fosse assim, da família e a família de vocês, o próprio time adulto, empresarial, crescendo o tempo inteiro com muita alegria, muita diversão, como é que tá sendo isso pra você aqui na academia? É, hoje foi um, por exemplo, hoje foi um barato, porque tinha um juiz, né, tinha o, até citei isso, tinha o promotor de justiça, tinha o economista, tinha o engenheiro, né, tinha o cara que vivia no esporte, que é professor de Jiu Jitsu, hoje em dia é uma profissão. E as pessoas tem que entender que a faixa preta hoje, você mesmo comentou, é um diploma de profissional, né? Vale, é um diploma que vale, né, quem diria que antes de Jiu Jitsu era olhado como, ah, os bad boys, não sei o que, né, muita gente criticava, hoje em dia é o esporte mais praticado do mundo, e você tendo um diploma de Jiu Jitsu, você fazendo um bom trabalho, você colhe bons frutos. E como é que você vê, assim, com, assim, a sua visão de 30 anos de faixa preta, essa parte do Jiu Jitsu hoje nessa, nessa inserção dentro das escolas? Nossa, isso daí, pra mim, foi o axe do Jiu Jitsu, só onde o Jiu Jitsu chegou, né? Jiu Jitsu nas escolas, isso aí, antigamente, era impossível. Logicamente, teve bons professores que fizeram um excelente trabalho. O Jiu Jitsu deve muito a certas pessoas, por exemplo, né? O Zé Beleza, o professor Fernando Pinduca, que botou no quadro da Gama Filho. Quem não sabe, o Jiu Jitsu virou uma matéria letiva na Gama Filho. Era o máximo isso. Porque antes era só o judô, porque o judô olímpico. E aí, o Pedro Gama Filho deu essa, abriu essa brecha pro professor Fernando Pinduca, que fez uma excelente tese de mestrado, né, e doutorado em cima do Jiu Jitsu. E tá aí, o Jiu Jitsu para o mundo na parte educativa. E como é que é hoje o Jiu Jitsu aqui no CT do Bolão, aqui no Aroucas? Como é que ele funciona? Como é que as crianças... Meu, meu, esse aqui em CT é uma realização do sonho, né? Porque, além de ter as aulas de Jiu Jitsu, tem o Muay Thai, tem o Funcional Fight, tem o Judô infantil, o Judô adulto, entendeu? Tem ioga, tá todo mundo convidado. Bolão, e vocês, eu vejo assim, com a experiência que vocês têm, eu reparei também, vocês identificam também o que é, assim, o Jiu Jitsu pra cada pessoa? Tipo, aquele ali é um pouco depressivo, aquele ali tem um lado mais imperativo. Você tem essa visão? Como é que funciona isso dentro daqui do CT do Bolão? Isso aí é o trabalho de individualidade do aluno, né? Você pega com o aluno, vê o que, qual o objetivo dele, tem muita gente que vem aqui só pra saúde, tá? Melhorar o condicionamento, emagrecimento. O Jiu Jitsu virou um esporte, não só pra competidores, mas um esporte em geral. As pessoas utilizam o Jiu Jitsu, tem muitas pessoas aqui que têm excelente resultado, é o anti-estresse. Primeira coisa, vem pra cá, treina, você sai daqui leve, novo e renovado. É, e as pessoas têm que ver esse lado, né? Você tá comentando aí, eu vejo hoje com toda a realidade. Saúde, 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 é. É uma prioridade, né? Essa doença que pega todo mundo, que é a depressão, nossa, isso aqui tem salvado vidas. Eu sei porque eu convivo com uma galera que tem isso e o cara entra aqui introspectivo, impressionante, sem vontade, olhando pra baixo e tal. Três meses depois o cara parece que tá o mais íntimo, é a família dele. Como todos podem citar aqui numa entrega de faixa que você for ver, o cara fala a palavra que mais ocorre na entrega de faixa de um aluno, quando recebe a faixa ele fala o quê? Família. O Jiu Jitsu é isso. Então isso realmente, o Jiu Jitsu transforma e dá autoconfiança, né? Muito. Olha só, eu queria, eu tava vendo ali, pô, é tão bacana ver a família, eu vejo você, a sua esposa, né? Seu filho. E pra mim é muito bacana ver isso tudo porque fortalece muito a família. E eu vejo também que a gente fala brincando assim, todo casca grossa tem sempre uma mulher por detrás tomando conta de tudo. E é verdade, Bolão. É verdade, cara. Se não fosse minha mulher, ela não estaria, por exemplo, esse evento todo aqui foi ela que organizou. É isso aí. Foi ela, tem que dar os parabéns pra ela. E olha só, e outra coisa importante, né? Eu vejo você comentou do seu filho, como é que tá sendo pro seu filho estar aqui com você, com a sua esposa e com toda essa família Bolão? Pro meu filho é ótimo o processo dele de, ele é muito retrospectivo, né? Então pra ele é ótimo que quebra esse paradigma assim de chegar aqui, conhecer as crianças, fazer um jiu-jitsu, brincar. É um lazer pra ele. É uma aula que ele vem prazerosa aqui. E qual o recado que você dá pra essa galera que tá assistindo a gente e tá querendo inserir dentro do jiu-jitsu, praticar, né? E tá lá escondidinho dentro de casa, depressivo. O que que você fala, qual o recado pra essa galera? Bem, primeiramente vem pro meu CT aqui conhecer o meu CT, meu espaço, todo branquinho, lindo, bonito e sai de casa. Não fica aí não, às vezes esse negócio de ficar em casa, vendo TV, comendo e tal. Beleza, pega uma sexta-feira, faz isso, descanse e tal, mas 10 de semana tem que ter uma rotina, entendeu? Gastar energia, botar pra fora, não fica com essa energia acumulada não. Ela se transforma em coisa ruim, não é legal. É isso aí galera, vocês estão com a fera Sérgio Bolão, graduação final do ano, programa Sérgio Maribu, segura a onda aí que estamos chegando no Urru. Valeu galera. Eu acho engraçado, engraçado. Eu desde moleque eu ganhei esse apelido de Malibu. E eu tô, até hoje que eu tô sem dente, ainda me chamam de Malibu e me gola... E aí, eu tô, até hoje que eu tô sem dente, ainda me chamam de Malibu e me chamam, eu tô... Obrigado.